Fala pessoal, nesse vídeo eu vim trazer mais um vídeo da nossa série guia no Skyblocks Vou ensinar vocês como vocês podem fazer as comidas, beleza? Então já peço pra você deixar aqui o like e se inscrever no canal, bora lá então Pra você fazer então galera, essas comidas você vai precisar então aí da Orchibank número 1 E a Orchibank número 3 e a Bigorna, tá bom? Então bora lá, começar aqui então com a Orchibank número 1 Na Orchibank número 1 você vai ter que fazer aqui então galera, este item aqui, beleza? Então você vai precisar então de 30 madeiras e 10 ferro Aí você pode estar grafitando aí os itens, né? Então no caso você vai grafitar este item aqui Aí aqui nessa mesa você pode estar fazendo aí então todos os itens aí de comer, né? Então o que você vai fazer aqui ó, pra você fazer os outros itens de comer galera Você vai precisar então aí de trigo, né? É fácil conseguir trigo Aí então aqui, essa é a massa que você vai usar pra fazer todas as comidas Então você tem que fazer aí, né? Os itens, então precisa de 3 trigo Aí pra você fazer a segunda aqui, você vai precisar de uma massa Que é a primeira que faz E 3 daquelas, daquelas sementinha vermelha, né galera? Que é blueberry, eu vou chamar de blueberry, sei lá o nome disso aqui Cereja, não sei Aí você precisa daquelas que você já começa no jogo Então você precisa de 5 pra estar fazendo essa torta aqui Pra estar fazendo a geleia, você precisa então de 3 tomate, né? Pra fazer então esse prato aqui, você vai precisar então de 2 vidros de tomate, né? Da geleia aqui E uma cebola, tá certo? Pra fazer esse daqui, você vai precisar então de uva, tá? 2 uvas aí E pra fazer esse, você vai precisar então aqui desse item Que eu vou ensinar como faz já já, desse pão aqui E a geleia de uva E pra fazer o último aqui, né? Que é a pizza Você vai precisar então da massa, né? E também aí do tomate, tá certo? Que é esse vidro de tomate aqui Então pra você fazer aqui o pão Você vai precisar então da primeira massa aqui E pra você fazer então, você faz aqui a massa Essa é a massa cru, você faz Aí você vai precisar então da fogueira Tem 3 tipos de fogueira que você pode utilizar A fogueira número 1, a fogueira número 2 e a fogueira número 3, tá bom? E pra você fazer as duas primeiras fogueiras Você vem aqui, ó Vai ter aqui a fogueira Aí você precisa de 10 madeiras Pra fazer essa primeira fogueira Pra fazer a segunda fornalha Você vai precisar, né? Que é essa aqui Vai precisar de 10 stone e 10 ferro Aí você grafita, é Pra você fazer a melhor, né? Dessas 3 Você vai precisar da dark bench número 3 E você vai ter que fazer essa indústria aqui Que você precisa desse ferrinho aqui, ó Que no total são 8 ferro E 3 engrenagem verde Pra você fazer esse ferrinho aqui, ó Você precisa Você vai precisar então, galera Aí da bigorna Que a bigorna você pode fazer aqui, ó Esses ferrinhos Então você pode fazer esses ferrinhos 25 barras de ferro e 10 carvão E pra você fazer a bigorna É claro que é aqui que faz, tá galera? A bigorna são 50 ferro Então pra você fazer aí Essa indústria aqui Falta a engrenagem verde Tá bom? Vou mostrar já já Onde você consegue Aí você vai poder fazer então Essa fornalha aqui Então galera Na primeira fornalha Você pode assar um Dessa Certo? Na segunda você pode assar 3 E na terceira você também pode assar 3 Tá galera? Na primeira você usa madeira Só pra tá usando Na segunda você usa madeira Ou carvão E na terceira, galera Você só usa carvão Só que na terceira Ela é automatizada Tá certo? Então quando você usar aqui, ó Automaticamente o item Já vai sair aqui, ó Tá vendo? Pronto Tá vendo? Aí você só pega Aí eu recomendo você tá usando aqui, ó Vindo aqui Na Na mesa número 3 E fazer este item aqui Tá galera, ó É Pra você fazer esse item aqui Você precisa de um baú De ferro Uma esteira E 30 É Barra de ferro Pra você fazer o baú É só você vir aqui, ó E você precisa de 50 madeira Tauba E 30 ferro Aí você faz aí o baú Tá bom? Depois pra fazer a esteira Você vem nessa primeira aqui Você precisa daquela paradinha de ferro E 5 Ferro Aqui, né Pra fazer essa paradinha de ferro aqui É aqui Na Bigorna E na bigorna aqui você tem, né Como vocês podem ver Aí depois que você grafita aqui Tudo certinho Aí você vem e grafita Esse daqui Tá certo? Eu já tenho aqui Vou tá utilizando Vou tá vindo aqui, ó Aí é só você usar Aí quando você usar, galera Repara aqui, ó Que o item Eu vou tá vindo aqui Vou fazer mais É Duas massas aqui Aí eu vou vir aqui Na automatizada Vou usar a massa Certo, ó Vou usar aqui o carvão E na hora que tiver pronto, galera Ó, ficou aí pra vocês verem Na hora que tiver pronto Vai vir na esteira E automaticamente já vai guardar aqui no baú Aí você vem e pega o item Esse baú aqui suporta 40 itens de uma vez Tá bom? Então é só você vir depois e pegar Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo de como você tá conseguindo aí Agora, agora, galera Vou ensinar a vocês como que vocês pegam a engrenagem verde Pra vocês pegarem a engrenagem verde Vocês vão ter que vir no portal Tá, eu já ia esquecendo de mostrar essa parte, né Mas bora lá Você vem no portal Certo? Aí você vai vir aqui perto da mina Tá, galera? Que tem essa símbolo aqui da picareta Você vem aqui E vem, você vem nesse outro portal aqui Aí você vem com esse Conversa com esse carinha aqui E compra esse cristal Você tem que comprar Toda vez que você usar o portal Então são 200 aí Aí você compra Toda vez que você usar o portal Você tem que comprar um Aí aqui, galera, vai ter os slime E você tem que matar, galera Os slime verde Os slime verde, galera Tem a chance De dropar a engrenagem verde Não é sempre que dropa, tá Mas é só com o slime verde Que dropa a engrenagem verde Então vocês matam o slime verde Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo Se eu te ajudei Deixa aquele like Se inscreve no canal E nós se vemos no próximo vídeo